Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Para te ter uma base, eu fiz uma prestação de contas agora num contrato que encerrou com a prefeitura. A prefeitura, estamos renovando o contrato, falei com o prefeito ontem. A partir de 20 de janeiro, agora nós começamos a receber novamente da prefeitura. A prefeitura nos faz um repasse, um termo de cooperação, nos faz um repasse mensal de R$ 2.500 mensais. E esse dinheiro não tem como... O que o Concepro faz? O ano passado, 2018, final de 2017 e o ano passado de 2018, nós conseguimos, com o projeto junto ao Judiciário Estadual, R$ 38 mil para aplicar no município. Então, em um ano e quatro meses, nós conseguimos aplicar R$ 68 mil na segurança pública do município. E estamos com esse trabalho aí. Agora, dia 14, teve uma janta no CTG, onde o... Sou obrigado a falar no partido, né? O PSL trouxe o deputado estadual Zucco, deputado federal Crispim. Eu tive a oportunidade, enquanto representante do Concepro, presidente do Concepro, entregamos quatro projetos a nível estadual e dois a nível federal para a segurança. E vamos esperar os dobramentos só aí para esse ano. Os caras assumiram o... Ah, não assumiram ainda, né? Sim, sim. Ainda não, de fato não. O Legislativo ainda não, né? O Executivo sim. Mas para o Legislativo, então, foram passados quatro projetos estaduais a nível de segurança pública e para o federal mais dois projetos, todos na área de segurança. Eu tenho uma boa expectativa aí, em termos totais de valores aí, de projetos, se nós conseguirmos buscar um pouco disso, perto de um milhão de reais. Imagina, conseguiu este valor para aplicar aqui na nossa cidade ou é TAP Sentinela ou isso é o grande... Em TAPS, aqui em TAPS. O problema é que em TAPS, o Concepro TAPS, e a Polícia Civil e a Brigada Militar de TAPS, ela atende aqui em TAPS e atende Sentinela, são dois municípios. Então, essa verba exatamente é para fomentar essa área aí para o atendimento dos dois municípios, com o que o Concepro de TAPS está fazendo. Nós sabemos que vai ser muito difícil conseguir um milhão de reais. Mas que se consiga 500 já está ótimo. Se conseguir 20, 10, 15, 30%, 50%, o que conseguir desses seis projetos, quatro estaduais e federais para nós, vai ser ótimo porque nós não temos industrialização e tal. Eu até falei na reunião, eu queria ter a per capita de Bento Gonçalves, que passou 300 mil reais em... O Concepro repassou o ano passado, no ano de 2017, 300 mil reais. Mas não tem como comparar o nosso per capita como lá. Nós somos uma cidade que, infelizmente, a nossa per capita aqui é abaixo do salário mínimo, você sabe disso, você está toda hora fazendo pesquisa no município, a rádio sofre com isso, a lagoa sofre com isso, o comércio sofre com isso. Então, a nossa base industrial, a nossa base industrial, não nos permite investir mais do que isso. Mas estamos trabalhando. Muito legal.